Vamos agora para a cidade de Vências Laubrais, Operação da Polícia Militar. Na tela para você que assiste o nosso programa, Operação da Polícia Militar em Vências Laubrais, visa segurança da população. Todo mundo sabe que a Polícia Militar tem prezado pela segurança de nós aqui do Norte Pioneiro, não é verdade? E para você que nos acompanha, a operação que aconteceu no último dia 26 de setembro, ali por volta das 21 horas lá na Rua dos Expedicionários, preste bem atenção, conseguiu abordar 28 automóveis, 10 motocicletas, uma notificação de trânsito foi emitida e uma motocicleta foi apreendida. Para você que recebe a informação em tempo real aqui no programa do Tanilo, preste bem atenção, é a Polícia Militar cuidando aí da nossa região, para você que está nos acompanhando, inclusive, muito obrigado pela sua audiência, você que está nos acompanhando aqui recebendo a notícia em tempo real, obrigado por estar conosco aqui, viu? Para você que está aqui nos acompanhando no programa do Tanilo, a notícia para você de todo o Norte Pioneiro, aqui na tela da NPTV.